Guerra na Babilônia Impossível não ver Que só está a crescer Guerra na Babilônia Terror e guerra na Babilônia É difícil prever O que pode deter A antiga Babilônia O Iraque dos dias de hoje Se consome em sangue e bombas Oh, no conflito que irá Muito mais longe Trazendo Guerra na Babilônia Terror e guerra na Babilônia Impossível não ver Que só está a crescer Oh, yeah Guerra na Babilônia Terror e guerra na Babilônia É difícil prever O que pode deter Terrorismo e fanatismo Oh, do outro lado imperialismo Oh, petróleo e crise mundial Oh, trarão confrontação global Trazendo Guerra na Babilônia Sinais de guerra na Babilônia Briga pelo poder Dinheiro e poder Oh, yeah Guerra na Babilônia Sinais de guerra na Babilônia Briga pelo poder Dinheiro e poder Forçar Na Babilônia Briga pelo poder Na Babilônia Brasileira Oh, ah... A desigualdade social Induz os jovens para o mal Levando a guerra na Babilônia Terror e guerra na Babilônia Impossível não ver Que só está crescendo Guerra na Babilônia Terror e guerra na Babilônia É difícil prever O que pode deter Corrup, corrup, corruptos Corrup, corruptos Brigam pelo poder Dinheiro e poder Corrup, corruptos Corrup, corruptos Brigam pelo poder Dinheiro e poder Guerra na Babilônia Terror e guerra na Babilônia Impossível não ver Que só está crescendo Guerra na Babilônia Sinais de guerra na Babilônia Briga pelo poder Briga pelo poder Dinheiro e poder Buttigllo não ver Corrup,oupe e berbala não ver E aí